Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia, estamos de volta aqui para o nosso bate-papo semanal sobre Bíblia, teologia, religião e também arqueologia. E o vídeo de hoje é significativo porque eu não estou gravando da biblioteca da minha casa como costumeiramente eu faço, nem mesmo aqui de Israel, como às vezes eu filmo de um lugar ou de outro. Nós estamos nesse momento numa escavação arqueológica em curso. Nós já estamos escavando aqui há alguns dias, o trabalho é árduo e no vídeo de hoje eu quero contar para você um pouquinho como funciona o dia a dia do trabalho arqueológico, quais são os procedimentos, algumas curiosidades e o que nós estamos fazendo aqui, tá bem? Mas antes de começar o vídeo, eu quero fazer um agradecimento muito especial ao pessoal da Insider. Insider. Vocês sabem que eu tenho vários podcasts que eu acabo gravando e eu brinquei em dois podcasts que eu participei, foi no Flow e no Inteligência Limitada, que eu gostaria que o pessoal da Insider mandasse uma camiseta para eu gravar em Israel, porque eles deram uma camiseta de presente lá. E não é que o pessoal da Insider comprou a ideia, mandaram para mim algumas camisetas, eu estou usando aqui e vou dar o depoimento para vocês. A Insider acertou no produto. Eu até já criei um slogan aqui, Insider, estou dentro. As camisetas da Insider realmente, elas, olha, são anti-odor, desamassam muito fácil. Lá no site eles falam que é uma camiseta tecnológica e eu pude perceber isso, porque mesmo no calor aqui do deserto, ou melhor, nós não estamos no deserto, mas estamos no Oriente Médio, um calor desértico, posso dizer assim, eu estou usando a camiseta da Insider e estou tranquilo aqui. Você não tem como cheirar para ver, mas acredite na minha palavra, vale a pena. Aí eu aproveitando, a gente acaba abusando um pouco, já que a Insider me mandou uma camiseta, eu falei, olha, então eu vou cumprir minha promessa. Quando eu estiver escavando em Israel, eu vou usar a camiseta da Insider e vou falar isso. Mas será que vocês não podem dar um desconto para a minha galera aí também adquirir a mesma camiseta? Então eles falaram que sim. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link, aí você vai clicar aqui, você vai entrar lá na página da Insider. E se você olhar, usar o cupom de desconto, tá bom? E colocar Rodrigo Silva, eles vão dar para você um bom desconto aí, e eles enviam a camiseta Insider na sua casa. Então aproveite, vale a pena, tecnologia de primeira. Vamos falar então agora do sítio arqueológico. Onde é que nós estamos aqui? Essa cidade que nós estamos escavando é a cidade de Lakis, ou como diz em hebraico, Lahish. Lakis, ou Lahish, é uma das principais cidades do Antigo Testamento, do Reino de Judá. Na verdade, é a segunda maior cidade, perdendo apenas para Jerusalém. Praticamente todos os reis judeus passaram aqui, tá certo? Todos eles. Desde Roboão até Zedequias, que foi o último. Roboão esteve aqui, Roboão construiu muralhas aqui. Nós temos a porta de Lakis. Inclusive, em outros vídeos aqui, eu já gravei alguns textos mostrando para vocês como é que foram os achados arqueológicos lá do início. Se você está percebendo que a minha voz está um pouquinho rouca, não é? É poeira demais. É poeira demais. Nesse momento, está um pouco mais vazio, porque a galera teve agora um cough break. Então o pessoal parou um pouquinho, eles servem uma melancia lá embaixo, um café da manhã. Aí eu aproveitei essa meia horinha de descanso para gravar esse vídeo para vocês e mostrar um pouquinho do que estamos fazendo aqui em Lakis. Assista os outros vídeos que eu fiz sobre Lakis no canal do YouTube, na TV Novo Tempo, ou também aqui no Rodrigo Silva Arqueologia. Esse setor onde nós estamos trabalhando aqui é o setor DD. Então a primeira coisa que você tem que aprender de um sítio arqueológico é que nós dividimos o sítio em setores diferentes. Esse aqui tem quatro. O nível AA é escavado por americanos. O nível BB é escavado por alunos da universidade hebraica. O nível CC é escavado por coreanos. E o quarto está, esse ano, sendo escavado por brasileiros. Nós temos uma portuguesa no nosso grupo, mas fora ela, os demais são brasileiros e mais uns três coreanos também que estão conosco. Ou seja, o Brasil já está começando a entrar de cabeça nesse ramo da arqueologia do Oriente Médio. Então a gente escava. O que a gente quer descobrir aqui? Aliás, eu quero agradecer ao Ricardo, que está fazendo o vídeo para mim no lugar da Laura hoje, para ela descansar um pouquinho. Ela está lá em cima, sentada, porque ninguém é de ferro. E aqui... Eles até riram lá porque escutaram. Aqui nós estamos descobrindo uma parede, uma muralha da cidade. Você fala, onde é que está a muralha, Rodrigo? Ela está aqui, olha. A gente começou a descobrir, percebeu o pedaço da muralha aqui. Está vendo? Olha, ela vem aqui, ela continua aqui. Nós escavamos tudo isso. E você vai perceber que nós preservamos um pedaço sem escavar. Por que a gente? Preserva esse espaço. Primeiro porque a gente sempre trabalha por quadrículas na arqueologia. Então quem está trabalhando aqui não atrapalha quem está trabalhando lá. Além de trabalhar por quadrículas, a ajuda também, por exemplo, se você está num terreno plano, tendo essa divisória no meio, você pode passar com o carrinho entre os lugares que estão sendo escavados sem perturbar a escavação ali. Outra importância. Aqui ajuda também a mapear os achados. Tudo que a gente acha de interessante, a gente coloca em potes como esse. Aqui, por exemplo, encontramos osso de animal. Isso é levado para laboratório. Encontramos muita cerâmica. Deve ter balde com mais cerâmicas aqui. As cerâmicas, geralmente, a gente coloca em baldes vermelhos como este. E coloca tudo aqui, olha. A área D, onde a gente está escavando, a data de hoje, laquis, está certo? Tudo catalogado. O trabalho não termina aqui com a escavação. Depois tudo isso vai para laboratório. Esse osso pode ser examinado com carbono 14, para fazer a datação dele. Água. É sempre importante beber água todo dia na escavação. Aqui nós temos a continuidade do muro. Você percebe? Agora, o que nós queremos saber é qual a extensão, até onde ele vai. O que a gente percebe por aqui, não sei se dá para gravar nesse ponto, Ricardo. Vou mostrar aqui. Eu estou no alto aqui. O muro tem três metros de diâmetro. E a gente, fazendo uma comparação arquitetônica com esse estilo de muro aqui, com o que a gente encontra, por exemplo, na cidade de Hatsor, nós descobrimos que eles colocavam templos. Não somente templos, mas também alguns escritórios oficiais, lugares públicos, nesses muros. Olha bem, ele serve de alicerce. E aqui eu já tenho um outro muro que é feito de tijolo de adobe. Ou seja, tijolo de barro, olha. Então eu tenho aqui alguma construção, alguma casa, feita com tijolo de barro, usando como alicerce esse muro. E as pessoas caminhavam aqui. Nós paramos a escavação nesse lugar aqui. Amanhã, antes que o sol esteja muito alto, antes das sete horas da manhã, nós vamos começar a escavar uma outra quadrícula desse lado aqui. Tá bom? Para ver o que a gente vai encontrar lá. Falando em antes das sete horas da manhã, eu não sei se você aqui consegue... Só vem com cuidado para você não se machucar. Nós vamos subir aqui a escada improvisada que a gente fez. E vou mostrar para vocês o outro cômodo que a gente tem ali em cima, que já foi mais trabalhado ontem. Cada grupo de alunos fica num setor diferente. Tá bem? Alguns ficam nesse setor aqui. Nós temos quatro quadrículas aqui na área que os brasileiros estão escavando. Como eu falei com vocês, a questão do horário, os trabalhos começam às cinco horas da manhã. Por quê? Porque o sol é muito quente. Por isso que aquela hora, até num ato falho, eu falo assim, clima desértico. Porque realmente é um calor tremendo. Então não dá para trabalhar aqui duas horas da tarde. Perto do meio-dia você já não está aguentando mais. Cuidado aqui. Aqui nós temos vários sacos para proteger justamente onde está sendo escavado. Ricardo, cuidado aqui. Para você não... Vou mostrar para vocês esse lado aqui. Pena que eu não tenho como mostrar para vocês, porque a gente já guardou no balde, já levou. Mas ontem, nesse setor aqui, um dos alunos encontrou um osso e o outro osso foi encontrado lá de cá. E esse osso estava com um trabalho artístico que parecia até um selo de impressão do passado. Somente o laboratório vai poder dizer isso. Aqui, uma outra coisa curiosa que a gente vê na arqueologia, vou mostrar para vocês. Vem nesse cantinho aqui. Eu vou escavar um pedacinho aqui para vocês verem. Olha aqui como é que a terra vai. mudando de cor. E quando a gente escava aqui, vai escavando aqui que a gente encontra muito cinza. Está vendo aqui? Tem muita cinza aqui, material queimado. Isso é que indica que essa parte aqui também, acho que dá para ver nesse pedacinho aqui. Olha aqui. Tudo cinza. Material queimado aqui, cinza. Está vendo que é mais pretinho? Vou colocar assim, vai ficar mais fácil para vocês verem. Conseguiu dar um zoom aí? Esse material mais queimado, indica que houve um incêndio nesse lugar onde eu estou. As cinzas, elas vão aqui de fora a fora. Às vezes, o vídeo do celular não mostra as cores exatas. Mas quem está aqui, pessoalmente, percebe a mudança de cor aqui. Então, esse é um ambiente que foi queimado. O que pode ser? Bom, pode ser uma cozinha que funcionou aqui. Olha a marca da cinza aqui. Nossa, é bem nítido. Eu espero que vocês consigam ver em casa. Mas a linha, para quem está vendo pessoalmente aqui, é muito visível. A gente encontra no meio também pedaço de cerâmica. Vou tirar uma cerâmica da terra aqui agora. Um pedacinho de cerâmica aqui. Aqui assim. Pronto. Uma cerâmica antiga. E sabe o que mais chama a atenção? É que você é a primeira pessoa que está tocando nisso depois de 2.700 anos que foi sepultado. Ou seja, quem usou isso aqui viveu nos tempos bíblicos. De arros como este. Olha aqui. Está vendo? Tem um outro lado que encontraram ali. Alguns potes até em melhor estado de conservação. A gente guardou num outro balde lá. Senão eu iria mostrar para vocês. Deixa eu ver se ele está fácil aqui. Eles devem ter levado lá para cima. Que tinha a boca. Queria mostrar como é que alguns vasos são encontrados quase inteiros. Este é um trabalho árduo, demorado. E a partir do que a gente encontra aqui, a gente vai construindo o cenário arqueológico do ambiente. Aí depois a gente encontra o cenário arqueológico do ambiente, a gente faz o cruzamento de dados desse cenário arqueológico com as hipóteses interpretativas a respeito dele e o texto antigo que se escreveu sobre ele. E entre os textos antigos que se escreveram sobre o episódio, nós temos o livro chamado Bíblia Sagrada. Aqui que... Ah, trouxeram aqui. Obrigado, viu? Ó, esse aqui foi um pote que foi encontrado. Eles escutaram aqui. Obrigado, pastor. Obrigado, amigo. Vem cá, deixa o pessoal te ver rapidamente aqui. Pastor Marcos está aqui com a gente também, tá bom? Ele até está com uma camiseta aqui, já com inscrição hieroglífica, tá vendo aqui? Lulo, escrito em hieroglífico. Não, falei bobagem agora. Em cuneiforme, sumeriano. Em cuneiforme, que é a palavra lulo, bul, que significa homem. Então você tem aqui alguém que já vem até equipado. Ele é um pastor adventista, está escavando aqui. Há pastores de outras igrejas, há pessoas que não têm religião nenhuma, há pessoas que são agnósticas, há pessoas que são evangélicas, há pessoas que são católicas. Todo mundo vem participar de um trabalho arqueológico como esse. E eles que encontraram um vaso como esse. Muito obrigado, viu? E por que eu apresentei o pastor já que ele teve essa gentileza? É porque muita gente que está assistindo em casa pensa que religiosidade é coisa de pessoas para cabeça oca. Ah, não tem cultura, não. É tudo um monte de provinciano. Não é verdade. Eu estou tendo pessoas não religiosas e religiosas escavando aqui. Deixa eu mostrar agora o vaso para vocês. Vocês estão vendo aqui justamente a parte de cima, superior. Está vendo essa parte que seria o pescoço, vamos dizer, do vaso? Isso aqui é importantíssimo. Porque é isso que me permite fazer a datação da cerâmica. Eu posso falar com vocês que essa cerâmica aqui é do período do Ferro I, cerca de 1.200 anos antes de Cristo. Você pode falar assim, Rodrigo, como é que você tem certeza que ela é de 1.200 anos antes de Cristo? Por duas razões. Primeiro, que ela foi achada aqui no sítio arqueológico. Não foi algo que alguém comprou lá num camelô e trouxe para cá. Segundo, nós podemos aplicar aqui técnicas de termoluminescência. Eu tenho trabalhado com técnicas de termoluminescência junto ao IPEM da USP. Agradeço até ao professor Casimiro Munita, que abriu as portas ali do IPEM para a gente fazer trabalho com a datação em termoluminescência de cerâmica. E a terceira forma que eu tenho de dizer que ela é de 1.200 anos antes de Cristo é por causa do estilo. Eu vou explicar para você. Se você é uma pessoa muito entendida de automóvel, você está andando na rua, você mete o olho num carro e fala esse aqui é um Honda Civic 2016. Como é que você sabe que é um Honda Civic 2016? Daqui a 2.000 anos, como é que alguém pode afirmar que aquele é um Honda Civic 2016? Simples. Porque ele conhece o modelo do carro. Cada ano, a Honda e todas as demais companhias lançam um carro de modelo diferente. Pois é. De acordo com o período, o modelo, o estilo da cerâmica variava. E como é que nós podemos diagnosticar o estilo dela? Pela borda, pela alça ou pela base, como você vê aqui. Tá bom? A coloração também. Um dos nossos alunos aqui, aliás, falando em alunos, nós estamos também com alunos da pós-graduação em Arqueologia e História do UNASP, Campos do Engenheiro Coelho. E um dos nossos alunos aqui, o Flávio, ele encontrou um pedaço de cerâmica muito rara, chamada cerâmica cipriota. Essa cerâmica era importada de chipre, e só pessoas muito ricas poderiam ter esse tipo de cerâmica. Foi uma festa quando ele encontrou aqui. Olha que legal. Se você até quiser ser aluno do UNASP, aluno da nossa pós-graduação, você pode vir escavar aqui. A gente tem uma parceria com a Universidade Hebraica de Israel, através do Instituto Moriá de Pesquisas daqui de Israel. Então, agradeço também o pessoal da Moriá Center, o Ariel. Também o pessoal da Universidade Hebraica, é o Dr. Josef Garfinkel, que abriu as portas para nós aqui. E agradeço a vocês, que sempre têm apoiado o nosso trabalho, acreditado nele. Muitos são alunos do curso A Bíblia Comentada, muitos mandam mensagens de apreço. Então, o que a gente faz aqui é estudar a história antiga da maneira mais acadêmica possível. Aí agora eu posso fechar aquele raciocínio que eu comecei e não terminei. depois de nós avaliarmos tudo o que a informação arqueológica me provê e somar aquilo às hipóteses de leitura, por exemplo, o que era isso aqui? Será que isso aqui era uma casa sacerdotal? Será que isso aqui foi destruído? Por exemplo, esse incêndio aqui ocorreu no período babilônico ou no período assírio? Estou falando no sexto século antes de Cristo ou no oitavo século antes de Cristo? A gente tem que datar tudo isso. Depois de todo esse critério, aí a gente vai para os livros antigos, e entre eles a Bíblia Sagrada. É nesse estágio que, pelo menos pelo meu depoimento, meu testemunho de vários outros arqueólogos aqui, a gente vê que o que nós encontramos em solo tem consubstanciado tremendamente a história do texto bíblico. Embora, é claro, existam alguns céticos da escola minimalista que ainda acham que a Bíblia não é crível do ponto de vista histórico, por outro lado, há muitos acadêmicos igualmente sérios, igualmente respeitados, que veem a mesma evidência, comparam-na ao texto bíblico e percebem que ela procede. Depois você veja lá o meu vídeo do Evidências, eu mostro um achado arqueológico da porta aqui de Laquís. Não vou mostrar para vocês, porque ela fica lá do outro lado, lá no setor AA, onde foi encontrado um altar para Baal que estava destruído e transformado em mictório, em privada, em latrina. E a Bíblia diz que isso acontecia. Ou seja, não é uma questão de sair um monte de doido por aí com a Bíblia numa mão e a pá na outra e sempre querendo que a Bíblia seja comprovada pela ciência. Não é isso. A gente estuda, como qualquer outro ramo da ciência, é lógico, com os métodos próprios da arqueologia. E o que nós temos encontrado consubstancia a história da Bíblia sagrada. Aí que vem um fator mais interessante. Eu posso, pela arqueologia, provar a Bíblia? Não. Nem devo. Não é papel da arqueologia fazer isso. A Bíblia é a palavra de Deus e, como tal, ela tem que ter como sua principal autoridade o próprio Deus. Então a Bíblia não precisa de ninguém que valide a sua palavra. Ela já é a palavra autoritativa de Deus. Qual é o papel da arqueologia, então? Ela não prova a Bíblia, mas ela torna as histórias que a Bíblia apresenta mais lógicas do ponto de vista do framework contextual. Além disso, ela mostra que aquelas histórias provavelmente aconteceram. E se aquelas histórias provavelmente aconteceram, a teologia que se sustenta nessas histórias também será real. Apenas um pedacinho do nosso dia a dia de arqueologia aqui, em Israel. Eu espero que, quem sabe, no futuro você não possa vir escavar comigo aqui, ou ser meu aluno, ou meu colega de atividades. E se você não for nenhuma coisa nem outra, você pode ser um apaixonado pela palavra de Deus como eu. E toda a informação que a gente recolhe aqui e leva em forma de pesquisa, de vídeo, possa chegar até você, e pelo Espírito Santo, até o seu coração. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Muito obrigado. Também vou deixar o convite para que você se torne meu aluno no curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva. Você estará adquirindo conhecimento bíblico bem profundo, e além disso, contribuindo para a ampliação e manutenção do MAB, o Museu de Arqueologia Bíblica do NASP. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.